Música Em bobinas traiçoeiras foi então libertado o filme vencedor do contest que Epic Games organizou E então temos aqui o filme em andamento para comer pipocas, não é? E batidas, etc, pronto Temos aqui então o filme vencedor e cada semana das últimas semanas desta nova, desta season, da season 5 Vai estar então os 3 filmes vencedores, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar Em exibição nesta tela então em bobinas traiçoeiras Portanto são filmes porreirinhos, deram algum trabalho a quem os criou usando o sistema de gameplay e também do replay E por acaso até estão muito, mas muito nice O filme é este O filme é este E como vocês podem ver, este é um filme porreirinho Portanto, bobinas traiçoeiras recebeu então os filmes vencedores Se vocês forem aqui à tela do Drive in Seattle Em Seattle Portanto temos aqui Prepare for Collision Que é o primeiro título do filme Depois teremos The Misadventures of Lock and Silent E depois teremos também The Incredible Easy Tem uma referência aqui um pouco escondida, não sei o que é que é isso Parece um J3C, mas não sabemos Mas pronto, estão agora em exibição em bobinas traiçoeiras, os filmes vencedores então do passatempo em que ganharam V-Bugs e agora têm também in-game o seu vídeo a ser então mostrado nesta tela gigante que foi atingida na Season 4 pelo grande teorito E criou esta zona aqui e agora está tudo de aliado e vai tudo curtir Este filme vencedor e os próximos nas próximas semanas Tchau 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 Tchau